E aí galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui e dessa vez eu vou mostrar pra vocês mais um pedido aí de um inscrito, dessa vez quem pediu foi o Raul Sicilio. Ele me pediu pra falar de... pra mostrar a minha coleção de filmes de comédia nostálgica. Vamos falar assim que comédia nostálgica é relativo, né? Porque pra mim o que é de 2005 é nostálgico, entendeu? Porque foi quando eu vivi minha adolescência, minha infância, sei lá. Então eu peguei todos os meus filmes de comédia e separei até os de 2005. E eu vi também os mais engraçados, né? Então vai ter os filmes legais aí. Lendo, vamos começar? Começar com esse aqui, ó. Um pequeno clássico da Sessão da Tarde, já. Dez coisas que eu odeio em você. De mim, um bobinho de adolescente, mas foi legal pra caramba. Nostálgico, pelo menos pra mim. Esse aqui não é tão nostálgico assim, mas é baseado numa série dos anos 60, que é o Agente 86. Eu tenho o primeiro, né? E tenho esse daqui que se passa na mesma hora que esse daqui. Ó, aí tá o cingulinho aqui da locadora. Comprei locadora. Tem esse aqui, o Animal. É um filme super legal do Robert Schneider, que fala. É, o Amor é Cedro. Esse daqui eu sei que é de 2003. Passou esses dias na Sessão da Tarde. E eu tenho uns do American Pie aqui, ó. O American Pie 2, o 3, o 4 e o 6. Quero mostrar também esse daqui, ó. O Aperte o Cinto, o piloto sumiu. Eu tenho os dois. Aqui já tá a parte 2. Esse daqui eu comprei numa locadora também. Bater ao correr, eu tenho os dois também. O Balconista 2. Esse daqui não é tão clássico que nem o primeiro, mas é da hora. As Aventuras de Pedro Malazartes, que é do Mazarop. Quem curtiu o Mazarop aí, ó? Esse daqui eu achei legal, que é o... A Última Loucura de Mel Brooks. Qualquer filme do Mel Brooks é da hora. Eu morri de rir isso daqui, porque em plena década de 80 os caras inventam de fazer filme mudo. E aqui também tem um outro filme também, ó. O Arizona Nunca Mais. É um filme... É até que engraçado, né? O Alto da Comparecida eu tenho... Esse daqui, gente, tem dois discos. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O primeiro é o filme e o segundo é a série que passou na Globo. Vamos falar meio rapidão, porque é com a bateria fraca aqui. Ah, eu tenho esse aqui, que é um clássico da comédia, que é o Arthur, o Milionário Sedutor. Esse daqui eu acho legal. Tem a Liza Minnelli aqui. E tem o remake dele também, que é com esse malucão aqui. Eu tenho aqui os filmes do Cacete Planeta. Tem esse daqui, o Cara, que é com o carinha do American Pie e com o Samuel L. Jackson. E eu tenho esse daqui, Cara, Cadê Meu Carro? Esse DVD aqui, velho, eu lembro que eu ficava procurando, meu. E é um desses filmes que os caras estão enfiando na faca no Mercado Livre. Mas você acha em locadora que tá pra fechar, meu. Esse daqui eu achei lá numa locadora de rio preto. Aqui os Caças a Fantasmas. Esse daqui é o classicão, que tá com os dois aqui, ó. O primeiro e o segundo. Eu tenho o remake também, o reboot. Sei lá, eu que raio é isso. E um Billy Madison. Que esse filme é um dos primeiros do Adam Sander. Eu curto essa época do Adam Sander aqui, velho. Da hora. Bom, eu não sei se posso chamar esses filmes aqui de comédia. Mas eu achei muito nostálgico, né? Os Pequenos Espinhões. Eu tenho uns quatro aqui, ó, nesse box aqui. Esse daqui eu comprei lá na EW Mix. Não tá vendendo mais lá. Mas eu gostei desse filme aqui. Tem esse aqui, ó, o Monkey Bone. Eu tenho os dois dos normais. Os normais é um grande clássico da comédia brasileira, né? O seriado, velho. Eu tava assistindo esse dia no Viva. Eu dei risada pra caramba. O Mundo Mágico dos Trapalhões. Esse daqui, gente, é um documentário. Um documentário que fala dos 15 anos de Os Trapalhões. Comemorando os 15 anos de Trapalhões na TV. É muito engraçado. Ainda mais sempre um documentário. Acho que eu nunca dei risada num documentário. Esse daqui também eu acho legal. Ou com a bola toda. Esse daqui, sinceramente, eu não assisti ainda. Mas tem esse daqui. Diga que não é verdade, meu. Que, meu, você dá risada do início ao fim, velho. Sem zoeira. Tem aqui o Kung Fusão. E nessa leva de filme chinês de comédia, tem esse Kung Football Club. Genial. É do mesmo criador desse daqui, mano. Eu tinha que ter comprado mesmo. Eu adorei. Eu não tenho o Space Jam, por enquanto. Mas eu tenho o de volta a ação. O Lonnie Tune e de volta a ação. Que é como se fosse uma continuação. Só que não. Tem o Lisbella e o Prisioneiro. Esse daqui é legal. Que tem também um negócio que é um teatro deles aqui. Tem aqui o Ligados em Você. Corra que o Agente Voltou. Tudo bem. Esse daqui acho que é de 2009. Mas só que ele é uma paródia do MacGyver. Esse clássico não tem nem o que falar, né? O Corra que a Polícia vem aí. Esse daqui é um boxe. Vem com os três aqui, né? Aí tem esse daqui. Como Perder um Homem em 10 Dias. Comédia Romântica Bovinho. Uma Comédia Nada Romântica. E esse aqui, ó. Com o Pé na Estrada. Eu tenho o Doze É De Mais 1 e o Doze É De Mais 2. São dois filmes engraçados. Não, engraçado não. Nostáldico, velho. Esse aqui é o Doisada. Ó, pequenino. Vem, ó. Que filme absurdo. O Dias Incríveis. Esse daqui é um filme de comédia. E, ó. O diretor desse filme é o Todd Phillips. Esse cara é um dos melhores diretores da atualidade, velho. Na minha opinião, não é que não vale nada. Outro do Mel Brooks, que é o Spaceballs. Esse daqui usou o Star Wars. Esse Sou Ou Não Sou, também é do Mel Brooks. Aí tem esse Super Heróis aqui e o Super Herói. Esse daqui eu acho mais legal que esse daqui. Esse daqui não tem nada a ver. Mas esse daqui é mais legal ainda. Super Bad. Esse daqui só tem ator em início de carreira. Top Secret. Quem lembra desse daqui, meu? Esse daqui zoa todos os filmes. Zoa a Lagoa Azul. Não, não vou dar história. Mas é muito engraçado também. Top Secret. Eu tenho o Todo Poderoso. Um Tira Da Pesada. Te Pego Lá Fora. Grande clássico da Sessão da Tarde. Não me engano, a Kisuko fez um negócio no Instagram dela desse filme aqui recentemente. Entrando numa fria. Coleção Esqueceram de Mim. Esse daqui tem os quatro Esqueceram de Mim, tá? Tudo bem que só os dois primeiros prestam, mas eu gosto de ter todos na coleção. Pra mim faltam cinco ainda, velho. Se alguém tiver aí uns cinco por aí, me avisa aí que eu quero. Ela é demais pra mim. É um grande filme também que vive passando de madrugada na Globo. Duplex, pra passar um pouco de raiva também, né? A Kisuko falou dele recentemente, ela comprou numa locadora, por coincidência. Eu não comprei numa locadora esse daqui, esse daqui eu comprei numa amiga minha. Doutor Dolero 1 e 2. Esse daqui é um disco duplo. Aqui, ó. Se... Cada lado do DVD é um filme, entendeu? Tem uns aqui que eu comprei na americana, que eu acho clássico, né? Deu a Louca no Mundo, é um morto muito louco e os monstros devem estar doidos, loucos. Que também não faz sentido nenhum esse filme. Tem o Deu a Louca em Hollywood, também é cópia barata do Todo Mundo Icônico. Esse daqui eu não acho de comédia, mas acho nostálgica, que é o Dennis do Pimentinha. Esse daqui é o segundo, passa no SBT até hoje. Esse daqui é o mais recente, né? O Debilhoyd 2. É... Mas o Debilhoyd é nostálgico, o primeiro, né? Eu tô atrás ainda, mas os caras tão enfiando a faca no mercado. Curtindo a vida doidado também, não é engraçado, mas é nostálgico. E eu tenho aqui um box do Louca de Mio de Polícia, com todos os 7 filmes aqui. Eu tenho aqui a Pantera Cor de Rosa 1 e 2. Esse daqui é aquele remake de 2006. Eu tô risada pra caramba. Nota 10 em Confusão, esse daqui é da National Lipons, né? Que ele é uma cor média. Na trilha da Pantera Cor de Rosa, esse daqui é aquele classicão lá. Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Stark Sea Hunt, também outro do Todd Phillips. E esse daqui é baseado numa série dos anos 80. O Zollander 2, eu não tenho um, mas tá aqui o 2. Eu tô falando rápido que a batalha vai acabar. A Volta do Todo-Poderoso. O Virgínio de 40 Anos, também muito engraçado. Vizinhança do Barulho, esse daqui é dos irmãos Wayne, né? Wayne, sei lá. Tudo pra ficar com ele, que é um filme de comédia estilo American Pie, mas só que pras mulheres, né? Quem é feminista vai gostar desse filme aqui. A Última Festa de Solteiro, né? Que é a Tom Hanks em seu primeiro filme. E eu tenho a continuação, que é de 2006, mas não tem nada a ver. Tem o Papai Noel as aves. O Espírito do Burjiganga, tem o 1 e o 2. O Império do Besteiro ao Contra-Ataco. Idiocracia. Esse filme não tem nem o que falar, que é muito engraçado mesmo. Um Hóspede do Barulho. Esse daqui é classicão. Um Herói de Brinquedo. Esse daqui, ó, tá venda direto lá na EW Mix, gente. Tem gente enfiando a faca no Mercado Livre, mas eu paguei cincão na EW Mix, gente. E esse daqui, um Gigolo Europeu por Acidente. Ó, eu tenho esse Kung Poe. Tenho esse Junior aqui, que é dos anos 90, com o Arnold Schwarzenegger. Que faz aquele cara que engravida. Tenho o Johnny English, clássico da comédia inglesa. Joey Sujo, outro clássico do SBT. Esse daqui eu não sei se eu coloco, mas é o Garfield. O Garfield é nostálgico, né? Mong Lloyd, esse daqui eu comprei na locador. Um Milionário em Apuros. Menina dos Olhos, que é do Kevin Smith. Aqui o Máscara, um grande clássico. Marte Ataca. Eu dou risada com esse filme. Eu acho o nostálgico pra caramba, do Tim Burton. Uma Viagem Muito Louca. Esse daqui é um filme que é a continuação do outro lá. Depois, assim que eu ver, o outro logo fala. Os Donos do Pedaço. Esse daqui é com o Ralph Macho, que fez o carinha lá no Karate Kid. O Dono da Festa 2. O primeiro é nostálgico, o doido é não. Dois doidão em Harvard. Aqui, ó. Dois é bom, três é demais. Esse daqui é um grande filme. Do mesmo diretor dos Vingadores. Da Guerra Infinita, sabe? Nem parece que é o mesmo diretor. Aqui, um de Golô por acidente. Eu tenho a continuação, depois eu mostro. Jorge o Rei da Floresta 2. O primeiro é melhor, mas eu achei só o 2. Os Gatões também, outro clássico. Feitiço do Tempo, meu. Esse daqui, clássico dos anos 90. Eu e eu mesmo, Irene. Jim Carrey, sensacional, né? Tem o Jovem Frank Stein, outro do Mel Brooks. Mais um Besteira ao Externo. Esse daqui é só besteira também. Não posso esperar. Esse filme aqui é um filme que só tem ator em início de carreira, velho. Madrugada é muito louca. Esse daqui é a primeira. E uma viagem muito louca é a continuação. Esse daqui os caras também estão enfiando a faca no Mercado Livre. Mas esse daqui eu também paguei cincão. Esse daqui, loucura de verão. É o cara que faz o salsicha. Loucos Purella, também é um filme em inglês. Show de vizinha. Sequestro em Malibu, também muito engraçado. Passou no SBT direito. Quem vai ficar com o Mary nesse filme aqui? Aquela cena do cabelo lá é clássica, né? Quanto mais idiota eu tenho o primeiro e o segundo. Programa Animal. Pluto Nash, esse daqui ninguém gosta. E o Pestinha. Bom, gente. Por enquanto é isso, velho. Eu vou mostrar só esses daqui. O vídeo ficou muito longo. Fiz uma bagunça aqui, velho. Se vocês gostarem, deixem seu like. Se inscrevam no canal. E agradecer ao Raul Sicílio que deu a ideia. E tamo junto aí, gente. Valeu!